Música Mas era mesmo uma maneira De te encontrar quando quiser Nesse lugar, em outro lugar qualquer E na canção que vai tocar no rádio Mas era mesmo uma maneira De te encontrar quando quiser Nesse lugar, em outro lugar qualquer E na canção que vai tocar no rádio Tá falado, tá falado Tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa Tá falado, tá falado Tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa Ai, era mesmo uma maneira De te encontrar quando quiser Nesse lugar, em outro lugar qualquer E na canção que vai tocar no rádio Tá falado, tá falado Tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa Tá falado, tá falado na palavra Tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa Mas pra te falar do que eu sei É preciso canção Mas pra te falar do que eu sei É preciso canção É preciso canção Tá falado, fiado na boa, não tem mágoa Tá falado, fiado na boa, não tem mágoa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto